Eu sei que você fez a série, a famosa Shark Tank, né? É legal esse seriado, eu vi a versão gringa bastante, vi alguns da versão portuguesa. É, não, ficava rodando aqui embaixo na sala o Shark Tank. É, sim, eu lembro de sentar todo mundo assistindo, inclusive. A música é boa, né? E é legal, é um bom formato. A música é boa. E é um bom formato de programa. Maravilhoso, é muito legal. Você gostou de participar? Como que surgiu esse convite? Como é que chegaram em você? Então, eu fui a primeira a Shark, né? Eu conheço bastante a Elisabetta, que era a dona da produtora. E ela falou, Cris, vou trazer um programa que é a tua cara, me ajuda a achar os outros sharks. E eu fui a primeira, e a gente foi meio pensando nisso, meio juntas. E ela criou um negócio muito legal, o programa era incrível, a produtora é muito legal. E a Sony também é uma emissora muito bacana. E aí eles fizeram um programa que tá lá, tá no ar ainda. É muito bacana o programa, é bem legal assim. Só que aí eu fiz um outro. O ano passado, no meio da pandemia, eu resolvi fazer um programa de empreendedorismo nas favelas, que chama Comunidades Amil, pra ajudar a lançar empresas e negócios dentro das comunidades e das favelas do Brasil. Interessante. Hoje tem, a gente vai rodar hoje 10 favelas, são as 10 maiores favelas do Brasil, moram 20 milhões de pessoas. E a gente começou por Paraisópolis, aqui em São Paulo, que tem 120 mil pessoas e fatura 700 milhões de reais lá dentro. Então tem muita coisa legal, tem muito empreendedor legal, tem muito negócio legal. A gente escolheu cinco empresas de mulheres, fizemos uma competição de pitch, uma competição entre elas. E aí teve uma ganhadora que foi acostumando os sonhos, esse programa tá no YouTube, aliás, convido vocês a assistirem, foi bem legal mesmo. E aí com isso a gente começou a apoiar, não só lançar, como o Shark Tank faz, né, que mostra as empresas, mas depois a gente deu uma continuidade a isso. Escalando, ajudando, com mentoria, com aceleração, com visibilidade. E acompanha gravando também? E acompanha gravando a empresa crescendo, os investimentos acontecendo, a transformação que aconteceu não só na empresa, mas em todo o entorno. Então é um programa bem legal, que eu tô bem feliz de fazer. E agora, ano que vem, vai pra televisão, então... Massa! Ah, maneiro! É independente, agora quem produz é você e tua galera. É, a gente começou meio sem querer, sabe? Quando você começa a fazer uma coisa meio sem querer e a coisa vai, porque foi realmente uma coisa nesse momento, um programa muito empático, né, porque ele mostrou que existe muita gente legal e que essa segregação da cidade com as favelas e com as comunidades tá errada, entendeu? Tem muita coisa que você pode integrar e as pessoas podem ser mais felizes, né, se assim... E gerar mais riqueza. E gera muita riqueza mesmo, né? Você vê o próprio iFood, que é maravilhoso, lá não subia na favela. Então agora eles têm um centro na entrada da favela, onde você pede qualquer coisa, chega lá e aí ele tem uma startup que foi criada lá dentro, que pega esse produto nessa entrada e distribui dentro da favela. Então várias coisas aconteceram, bem legais. É, porque isso é legal, porque faz com que você tenha que criar uma empresa da favela pra suprir as necessidades da favela. É, até porque você não tem CEP lá dentro, os endereços são meio confusos, então tem que ser alguém que sabe andar lá dentro pra saber aonde que é o endereço daquela pessoa. Sim, é bom, é legal o mercado começar a encontrar soluções pra estar lá dentro, né? Porque a gente, o que a gente menos tem que fazer é alienar as pessoas ao mercado, né? É, imagina deixar 120 mil pessoas invisíveis. Sim. Porra, não adianta, né? Tem comunidade, tem 500 mil pessoas morando, é maior que muita cidade do Brasil. Então precisa ser, ter um olhar diferente sobre isso mesmo. E eu acho que o mais legal é as crianças, sabe? Crescerem sabendo que elas podem ser o que elas quiserem. Podem ser empreendedor, podem ser o que quiser. Não precisa ser só jogador de futebol ou só, sei lá, cantor de funk, que é a única coisa que eles conseguem ver que eles podem fazer dentro de uma favela. Não, ele pode ser qualquer coisa. Quando não são tentados pelas drogas e violências e o crime e tal. Então acho que essa oportunidade de mostrar que você pode ser qualquer coisa que você quiser ser, sabe? Que você pode ter a mesma oportunidade, não importa onde você nascer. E que a cidade vai te abraçar, porque até pra cidade é melhor, né? Ela ter uma, muito mais segurança, muito mais... Claro. Foi quando que tu começou com esse troço? No meio da pandemia do ano passado. Entendi. Aí as pessoas falam, você vai na favela no meio da pandemia, eu falei, vou. Foi você mesmo que idealizou? É, então, você sabe que acabou virando um formato, a gente desenhou esse formato, registrou o formato. E ele é hoje o único reality show que não elimina ninguém, que existe. Ele, todo mundo ganha, mas tem uma das empresas que ganha mais. Entendi. Então é bem legal. Legal, legal. E agora já tem um cara na Índia, que a gente vai mandar o formato pra ele fazer lá. Um cara no México, vai mandar o formato pra ele fazer lá. E a gente manda isso gratuito, porque é um programa de impacto positivo mesmo. Exatamente, é algo que além de interessante, ainda impacta, não é a vida de quem? Do empresário, é de tudo que tá ali em volta, né? Imagina que foda seria também... É uma bomba do bem o bagulho, né? É, é isso aí. E também seria muito ruim se você pegasse um monte de pessoas da comunidade, da favela, que tem ideias legais, e fala assim, ó, vem cá, olha tudo isso que você pode ser. Ah, perdeu, vai, vai embora. É, não é? Ia ser tudo errado. Você fala, você tá eliminado. A gente não pode eliminar ninguém. A gente ajudou as cinco empresas, mas teve uma que recebeu o prêmio por ser a melhor delas. Então ela recebeu mais, porque ela recebeu o prêmio. Ah, certo, tem que ter também uma competição, né? Uma competição. Uma competição, porque aí todo mundo torce e tal. Mas todas ganharam. O apoio, aceleração, investimento, aí todas ganharam. Foi bem legal. Dessas empresas desse reality, do check tank, qual normalmente é o resultado, tipo, vocês vão lá, compram na TV, sei lá. E aí depois, o que acontece normalmente com elas? Então, o check tank, ele nem todas as empresas que a gente fecha lá a gente compra, porque a gente tem seis meses depois pra decidir se compra ou não. Porque é aí que você vai conhecer o negócio, né? Porque ali você fica uma hora conversando com eles. É, se isso tomar uma decisão, né? Então vai pro ar sete minutos, mas a gente fica uma hora lá. E aí você conhece bem as empresas, mas algumas, essas negócios efetivam, outras não. Porque depois você descobre coisas que não dá pra fazer. Ou, sei lá, a pessoa tem um problema fiscal, ou tem um problema, sei lá. Aí você acaba que não faz. Às vezes até é emocional do cara, né? Ou da pessoa. É, ou da própria pessoa, sei lá. Aí algumas coisas não saem. Já teve umas propostas, assim, muito absurdas que tu olhou e falou, tá de saca que tu tá oferecendo isso aí. Teve umas muito, muito engraçadas. Você deve lembrar do Boston Lata, né? O Boston Lata foi um dos primeiros programas, da primeira temporada, né? Foi maravilhoso. E o pior é que eu fiz a proposta pro cara, que ele não quis vender pra mim, me deu um pé na bunda, não quis saber de mim. Mas o negócio era muito legal. Ela queria comprar o B. Eu queria comprar a Boston Lata, ele não quis me vender. Mas foi maravilhoso. O negócio era muito legal. Você imagina você pôr, como é que é, adubo, dentro de uma lata, tipo leitininho, assim. E ele vendia empilhado nos lugares. Comecei a ver aquele negócio empilhado e você, no final de ano, como é que chama? No amigo secreto, dando uma Boston Lata de presente pro cara. Era um excelente amigo secreto, inclusive. Pra você colocar lá na jardinagem na sua casa. A gente no Flow deu pros membros minhocas uma vez. A gente deu uma composteira. Uma composteira. Com minhocas californianas. É, cara. As coisas que chegam aí pra gente, né? Muito leão. Mas deve ser da hora você... Você fazia isso antes na sua vida, de ficar comprando empresas? Não. Foi um negócio... O Shark Tank me ensinou, assim. Eu acho que eu aprendi um pouco com essa dinâmica do programa, porque é muito louco. Você faz... Em 20 dias a gente fazia mais de 100 pitches, né? De empresa. No final do ano, você já não sabia mais o que eu estava fazendo. Mas é muito legal. Mas é bacana. Eu conheci muita gente. Foi bem interessante. Você comprou alguma empresa, no final dos contos? Comprei. Eu comprei umas... A gente comprava umas 10 por temporada. Caralho! E aí, foi bom? Deu certo? Algumas? Algumas, sim. Então, eles compravam umas 10 por temporada. Daí, agora, por isso que ela tem 9. Mas, olha quantas ela comprou. Bom, já vendeu bastante também. É, tem umas que não vão pra frente. Como tudo na vida. É, como tudo na vida.